Bom dia, e cada dia que eu chego aqui nesse lugar aqui, nesse hospital, nessa sala cirúrgica, eu fico pensando que se todo ser humano tivesse a oportunidade de passar dentro de um lugar desse, daria mais valor à vida, valorizava mais as pessoas e não as coisas, sabe por quê? Porque aqui é o seguinte, a pessoa chega no centro cirúrgico quando ela não tem mais nenhuma outra opção, não tem mais tratamento conservador que vai livrar ela da dor que ela está sentindo, então quando ela chega aqui, especialmente aqui, nessa maca e nesse aparelho aqui, é feito em sua veia, uma medicação, uma anestesia ao qual retira essa pessoa deste plano, porque é feita essa anestesia para que ela não sinta dor, então através de uma simples medicação, essa pessoa apaga e a partir desse momento serão amputados pernas, braços, serão operados tumores no cérebro, então assim, você fica à mercê, você fica nas mãos de homens, nas mãos de médicos, então assim, você pode muitas vezes nem voltar, nem acordar dessa anestesia, dependendo do seu caso, se for muito grave, então não fique se achando o tal, o melhorzão, o bonzão, não seja arrogante, não, 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 nós não somos nada, e você que se acha superior a alguém, fica três diazinhos sem tomar banho para você ver como é que você vai começar a ter mau cheiro, o odor que vai sair do seu corpo, então seja simples, seja humilde, ame ao próximo, porque é isso que Deus quer de você, faça a diferença nessa terra, ame, ame a todos sem distinção, um beijo e Deus te abençoe. Vejam o que diz aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no verso 19, preste bem atenção, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro, todos tem o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então a mensagem desse médico é muito importante, porque muitas pessoas se acham tal, gostam de unipizar nos outros, se achando que são melhores do que os outros, mas a Bíblia diz aqui que ninguém é melhor do que ninguém, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó o tornarão. Quem sabe nesse momento, estou falando para alguém que se acha o tal, quem sabe um patrão que gosta de humilhar os funcionários, quem sabe dos pais que gostam de humilhar os filhos, ou quem sabe de alguém que se acha muito superior às outras pessoas. Então, meus queridos, nós devemos dar valor à vida, dar valor às pessoas e não às coisas, e não às coisas materiais, porque o tempo aqui é muito curto para o ser humano, são como, muitas vezes, somos como folhas que hoje está verde, amanhã pode estar seca. Nós não sabemos o dia e a hora que iremos descansar, o sono da morte, não sabemos se um dia vamos passar por um centro cirúrgico, quem sabe esteja falando para alguém aqui que esteja com operação, cirurgia marcada. Confira em Deus, que Deus vai realizar um milagre na tua vida em nome de Jesus. Agora, se Ele não realizar esse milagre na tua vida, o maior milagre de todos é o perdão do pecado, é a salvação, é a transformação de vida. Mas se Deus ainda quiser dar mais alguns anos de vida para você, Ele vai dar. Mas se Ele achar melhor que você descanse agora, não tem problema, porque Ele sabe, se Ele curar você dessa enfermidade, curar você dessa doença, quem sabe você no futuro pode se perder, como aconteceu com o rei Israel e Ezequias. Então, preste muito bem atenção que muitas pessoas hoje vivem a vida como se fosse viver eternamente, como se nunca fosse adoecer, como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse passar por problema físico, como se nunca fosse entrar um dia no hospital, para passar por um centro cirúrgico. Espero que isso não aconteça contigo, mas tem muitas pessoas hoje que se acham, vivem uma vida como se nunca fosse morrer. Hoje, podemos estar com vida, podemos estar com saúde, mas amanhã nós não sabemos, nós não sabemos de nada, tudo pode mudar em dez segundos, é um segundo, é um minuto. É por isso que nós temos que ser pessoas mansas, pessoas meigas, pessoas humildes e, acima de tudo, amorosos a Deus e ao próximo também. Dê mais valor à vida, dê mais valor à sua esposa, dê mais valor aos seus filhos, dê mais valor ao seu pai, dê mais valor ao seu patrão, aos seus funcionários, dê mais valor às pessoas, dê mais valor ao próximo e pare e dá valor às coisas materiais, para que tudo isso, as coisas aqui vão deixar, tudo vai virar pó, tudo vai se acabar, não vai ter nenhum valor quando você descansar o sono da morte, para você não vai ter nenhum valor. Quem vai desfrutar são outras pessoas que muitas vezes nem trabalharam, você que muitas vezes esforçou, trabalhou, suou para colocar para TVs materiais e as pessoas que não fizeram nada, muitas vezes vão desfrutar aquilo que você implantou. Então, muito cuidado a você que está dando muito valor às coisas materiais, aos bens materiais, dê valor à vida, dê valor às pessoas. As pessoas que estão ao seu redor são muito mais importantes que as coisas materiais. E para você que se acha o tal, que pisa em cima das pessoas, preste bem atenção o que esse médico falou. Quando você entra em uma sala de cirurgia, quando você toma aquela injeção, aquela anestesia ali, aquela... a você apaga. E muitas vezes você não sabe de nada que vai estar acontecendo. Aliás, muitas vezes não. Nenhuma das vezes a pessoa sabe de nada que está acontecendo. E muitas dormem e nunca mais acordam. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Vamos refletir na vida, vamos amar mais o próximo. Acima de tudo, amar a Deus, dar mais valor às pessoas e que as coisas materiais desta vida. E outra coisa que nós temos que entender também é que nós não sabemos o dia e a hora que vamos morrer. É por isso que temos que estar com a nossa vida em dias todos os momentos de nossa vida. vigiai e orai, vigiando e orando. Temos que estar em dia, porque qualquer segundo a nossa alma pode ser pedida, pode ser tomada. Aqui no nosso canal tem pessoas cantando e num momento ela cai morta. Pessoas pregando num momento, passando em milésimo de segundo ela cai sem vida. Você pode estar até cheio de saúde, mas em qualquer momento você pode cair também sem vida. É por isso que nós temos que viver uma vida de conformidade à vontade de Deus, não conformidade à nossa vontade, porque quando a nossa vida for pedida, for tomada, nós possamos estar em dias com o Senhor Jesus Cristo e receber nas mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Se nós morrermos, nós possamos morrer a morte do justo. Se estivermos vivos, nós possamos estar também preparados para sermos transformados no momento da vida fechada dos olhos e sermos transladados para morar com o Senhor no céu, juntamente com todos que morreram com Jesus. Vão assustar com um corpo incorruptível, um corpo transformado. Vão assustar com um corpo maravilhoso, com um corpo glorificado. Vão poder viver uma vida feliz para toda a eternidade, onde nunca mais vai sofrer, nunca mais vai chorar, nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai se sentir sede, nunca mais vai se cansar, nunca mais vai adoecer, nunca mais vai ser infeliz, nunca mais ficar triste, nunca mais morte. Mas assim vamos viver felizes para todo o sempre ao lado de nosso Salvador. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Fique na santa paz de Jesus e lembre-se, a voz é nossa, mas há a palavra de Deus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia.